Oi gente, oi crianças, minhas estrelas lindas, a nega vai aguar a horta sentada aqui, bom dia as estrelas, já deixa o like, por favor, vamos compartilhar o vídeo gente, vamos ajudar o canal crescer, por favor meu povo, ô Luiz, parece que não tem água, ah tem sim, oxi, ô quem falou que não tinha jeito, mas vou ter que virar vocês um pouquinho pra cá, pra nós ir conversando né minha gente, como diz a Rô Góis né minha gente, é meus amigos, é meus amigos, olha que judiação, aqui ó Luiz, em cima do... Bom dia dona Roseli, olha lá, fala bom dia nossos amigos, bom dia pessoal, tudo em paz, que Deus ilumine a todos, esse é o Luiz gente, que é da foto dos porcos, Luiz do bar, nós chamamos Luiz do bar, Luiz do bar, porque tem dois Luiz, esse aqui tinha um bar, agora não tem mais não né Luiz, aí Luiz, é assim que eu faço, tá certo, o importante é, olha como tá bonito esse alface, quando a gente... você não quer que esse cara me enxergar pra não pegar o sangue? você que sabe, ele tá chegando, aí eu deixo aqui e falo com ele, tá ligando... ele tá chegando aí, tá ligando pro Danópolis... olha que lindo esse cove... você que serve pra Inhacove aí, tem umas berinjelas ali, cheiro verde... e esse mato, tem que arrancar né? esse mato, tem que arrancar, esse mato tá esperando eu ficar boa pra carpieiro... olha que adapé bonito que tá de tomate gente, não de tomate não, de... que couve que é esse aqui? eu não consigo saber o nome dessa couve, eles vendem por couve manteiga, mas eu sei que não é, porque couve manteiga é clarinha, aquela lá embaixo ó... essa é dura... essa é dura, mas você sabe que ela é mais... a couve manteiga, dois, três dias na geladeira... ela amarela... essa daí... joga as folhas de baixo pras galinhas, Luiz... e pega as outras que tá mais molinha... tem problema não, que nós não dá conta, olha lá embaixo quanto... levanta... eu vou levar só quatro... porque nós vai... e a gente bom... uma horinha faz muito serviço, a gente ruim... ahhh demora... 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 porque até eu ir com essa muleta aqui lá na parte de baixo... enroscando nessa matagal aí... haha... é isso... e com toda a cautela para não cuidar... para não forçar muito o pé, né Luiz... isso... quer que eu molhe lá para baixo? não, eu molho... devagarzinho... agora esses daqui foi tudo que eu plantei... ai seu menino... tá aí... tá... posso arrancar dois por favor? ô Luiz... pelo amor de Deus... até três, quatro... aqui ó... já tem outro canteiro aqui ó... mas só para a gente fazer um negócio... o Luiz fica bravo que eu venho aqui pegar... ai o Luiz é... ele fala... não... não... não pode... ô Luiz é... vou te falar uma coisa... se eu levar um pé de alface para o Luiz... no outro dia ou no outro... ele vem aqui e trai uma coisinha... ele... eu não sei o que é que o Luiz... ele... é o jeito dele né... é o jeito dele... mas só que daí eu fico chateada... porque às vezes... ele não quer dar trabalho para ninguém... não quer ocupar ninguém... mas não é trabalho gente... é prazer isso para gente... ah... chegando nozinho... viu Luiz... é... a Lúcia trouxe uma broa para mim né... não... nem sei o que que é... é um pão... é uma rosquinha... sim... é um pedaço dentro... o Tapuér ficou uns dois... três meses aí... eu esqueço de ver o Tapuér... menino... e ainda foi vazio... ih... não arranca com a mão... difícil... ô... ja me levou lá para ver... pai... vamos lá que eu quero ver se o pai... ... o palpite do pai... aí eu falei... não então... é bom... eles já estão querendo comprar dois... eita peiga... Estão negociando Acho que até o final do ano Estão esses dois apartamentos Eles vão comprar para uso dos seis, né? Ele falou, pai, só vou comprar Que eu quero ver o pai e a mãe aqui Uma semana, duas semanas Ei, Luiz, mas você Lá ela gosta de? Lá ela ama Ah, tá bom E você também ama? Ah, então aí vai dar certinho Praia, caranguejo Ah, então vai dar certinho Esse vai dar certo Porque é uma coisa que ela também gosta, né? Eu tô trouxendo Mas que essa semana que vem Já vai fechar Ah, vai fechar, com certeza Oh, coisa boa, hein? Doe palito, Luiz Que a inchada tira, ele fica fazendo outras coisas E quando eu falo Você não faz, mas coitado É muita coisa mesmo É que assim Tudo é um minutinho Eu falo, mozinho, é dois minutos Mas é dois minutos ali É dois minutos lá, né? E o meu que já tá cansado É Não é simples assim Não é simples assim Antes de ontem eu fui na casa do meu filho doeu, desmaiou A mãe dele falou Luiz, tem uma penteadeira minha O pezinho embaixo soltou E é nova penteadeira Então ela tá meia manca Você não conserta, bambina? Eu falei, conserta Peguei a ferramenta, fui lá Quem é? Minha cunhada Ahn? Minha nora Peguei a ferramenta, fui lá Esse conserto eu fiquei das nove às três da tarde Nossa, mãe Mas já almocei Fui dar a volta com a cachorra Vou andar com o neném Fiquei a tarde Olha, Luiz, o pé de melancia que nasceu lá Olha, só matei o mato um pouquinho Olha que diferença que dá, Luiz Olha como fica bonito Uma tiradinha de mato Foi só enquanto esperamos a gente chegar Dei mesmo E você viu, você já tá cansado, né? É lógico E cansa mesmo Eu lembro quando eu carpi Eu pegava bem cedinho, sabe? Antes do sol Que aí até oito horas Eu já tinha carpido bastante Demorei Você lembra o jeito que era aqui, né? Cheio de Daquele Eu esqueço Aquele coisa lá Esquisito Não lembro o nome Capim Chorão Aquele Colonhão Colonhão Você lembra o jeito que tava, Luiz? Eu lembro Eu tirei tudo Viu? Fala pro Moizinho que você só deu a cor Do que o carpim Eu vou falar É, mas ele vai saber Que é brincadeira Na hora Ô Luiz, parece que a Lara Tá dentro do galinheiro Luiz do céu A Lara? Ah, acho que não tá não Lara Lara Lara, sim Tá aqui Lara Tá pra fora, né? Nossa, assustei A coisa, elas estão comendo Ah, tá Deixa eu ver lá pra lá Que mãe É, eu acho que ele não sabe Que você tá aqui, né? Então ela Subiu Luiz, brigadão, tá? Que querendo Já já eu vou pra lá também Toma 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí eu sento lá embaixo e hago Mas eu não tô aguando tudo as couve não, gente Que é muito tempo Aí eu hago só o canteirinho novo de ruca Que o mozinho fez Eu vou pausar aqui, tá bom? Depois nós voltamos Que eu vou ter que agora, ó Ir pulando, pulando, pulando Ir até lá no fim do canteiro Depois ir até lá embaixo Ai, meu povo Tudo molhadinho Não molhei as couve não, gente Nem aquela parte ali Acabou ficando até um pé de berinjela Mas O resto tá molhadinho Ai, que bonitinho ficou onde o Luiz Carpio ali Tudo ali, ó, gente Cadê? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem, ó Tá vendo ali a cadeira? Mas não adianta Que ela serve pra sentar só ali no meio É igual aqui, ó Senta ali, mas a água só um pouquinho Agora o tripé tá aqui Mas Deixa eu virar pra mim Eita, pega Então, gente O tripé tá aqui Agora eu vou deixar ele aqui E vou pedir pra Elouvin pegar ele, sabe? Foi ela que trouxe Mozinho começou a carpir hoje Eu ia mostrar pra vocês Mas não dá mais não, gente Agora eu cansei Então é isso, meu povo, ó Super beijo Não esqueça o like Gratidão Até o próximo vídeo, gente Compartilha aí Com seus parentes Com seus amigos Com as pessoas Que vocês imaginam Que gostam desse tipo de conteúdo Tá bom, gente? Beijão a todos Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau